Itupéva é sinônimo de qualidade de vida, porque tem esse clima de interior. É uma cidade tranquila e acolhedora, cercada pela natureza. Mas também está localizada ao lado das principais cidades e rodovias da região. E foi esse refúgio de paz e tranquilidade que a F.A. Oliva escolheu para lançar o seu mais novo empreendimento, o Residencial Vila Triunfo. Localizado no coração de Itupéva, o Residencial Vila Triunfo é o local perfeito para você viver uma nova etapa na sua vida. Aqui você encontra plantas espaçosas de 66 metros quadrados com dois dormitórios e uma suíte. O apartamento possui uma ampla varanda que é integrada com a cozinha, e com a sala. Olha que legal essa janela do Vila Triunfo. Você tem toda a amplitude quando aberta. Depois de fechada, ela é blackout. Além disso, a varanda e as janelas foram projetadas para você desfrutar ainda mais dessa vista maravilhosa. Os prédios também são lindos, com duas torres de 15 e 16 andares em um terreno de quase 10 mil metros quadrados, cheio de atrações para toda a família. Aliás, o Vila Triunfo é completo quando se trata de lazer. Aqui terá uma área grande com piscinas adulto e infantil, playground, brinquedoteca, arena games, salão de festas, esporte bar, churrasqueira, academia, co-working, marketplace, espaço pet, praça com redário, espaço para piquenique e muito mais!